Entenda a área de partes interessadas do PMBOK em tempo recorde. Mais um vídeo dessa nossa série, para que você possa ter uma visão clara e geral de cada um dos processos do PMBOK e cada uma das suas áreas. A área de partes interessadas, gente, que é a área caçula do PMBOK. Foi a última que entrou, entrou na quinta edição. A gente está agora já aí no meio do caminho de virada de versão da quinta para a sexta, mas ela entrou na quinta edição. E a gente pode dizer que a área mais próxima da área de partes interessadas é a área de comunicação. Inclusive, pelo menos um processo que hoje está na área de partes interessadas antes de pertencer à área de comunicação, então houve esse remanejamento aí. Mas vamos falar dos quatro processos. A gente tem, então, um processo na iniciação, temos um processo no planejamento, temos um processo no grupo de processos de execução e um também no de monitoramento e controle. A gente, então, tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. A gente só não tem encerramento. O primeiro processo, então, é o identificar as partes interessadas. E o próprio título do processo, ele dá uma boa ideia do que a gente pode esperar. A gente vai, então, descobrir quais são as partes interessadas, tanto pessoas quanto grupos ou organizações. Não necessariamente precisa ser uma pessoa específica, uma empresa ou uma organização não governamental pode ser uma parte interessada. Agora, além de identificar essas partes interessadas, a gente vai fazer uma análise preliminar, no sentido de entender, de uma forma mais geral, quais são os interesses, as necessidades dessas partes interessadas. E também vamos usar uma ferramenta chamada análise das partes interessadas. Eu vou colocar aí na tela para vocês uma matriz em que, normalmente, a gente coloca num eixo da matriz o poder daquela parte interessada e, no outro eixo da matriz, o interesse que essa parte interessada tem em um determinado projeto. E aí, dependendo das configurações, a gente vai tomar, pode, depois, no próximo processo, criar algumas estratégias em relação a essas partes interessadas. Vamos tomar como exemplo. Eu vou pegar um exemplo, então, para a gente ir caminhando ao longo desses processos. Vamos imaginar, então, que você é um gerente de projetos na área de tecnologia da informação e está responsável pela renovação, pela customização de um novo módulo financeiro do ERP da sua empresa. Vamos supor, então, que já haja um determinado módulo financeiro, mas foi trocado o ERP e, especificamente, você está fazendo a implantação desse ERP. Vamos supor, também, que na sua organização, a área de tecnologia da informação esteja subordinada à diretoria financeira. Então, você tem uma parte interessada, muito importante, que é o diretor financeiro. Ele, certamente, tem um grande poder e ele pode ter uma influência, melhor, um interesse grande ou pequeno, dependendo da situação. Vamos supor, por exemplo, que esse diretor financeiro mal use esse ERP. Ele sabe da importância desse ERP, mas ele usa pouco. Eu diria que o interesse dele, então, seria de baixo a moderado. Agora, se ele usa, de uma forma frequente, algum relatório ou alguma funcionalidade desse ERP, a gente já tem um interesse alto. Então, dependendo da situação, você vai tratar de uma forma ou de outra. Se você reparar na figura que está aí na tela, o PMBOK dá uma certa ideia em relação a algumas posturas genéricas que a gente poderia ter. Do tipo, se a pessoa tem baixo interesse e baixo poder, a gente não vai dar muita bola para essa parte interessada. Vai ser a lei do mínimo esforço. Se ela tem um alto interesse, mas tem um baixo poder, a gente vai manter essa pessoa informada. Agora, se ela tem, de repente, um alto poder e um alto interesse, a gente vai gerenciar mais de perto. Por outro lado, se ela tem um alto poder e um baixo interesse, a gente vai fazer o possível ali para não desagradar, para não incomodar aquela pessoa, mas também não precisa de ir muito além, a gente não precisa gerenciar com tanto cuidado. Então, vamos sair aqui de cima do muro. Vamos imaginar, então, que esse diretor financeiro tenha um alto interesse também. Não só pela questão da importância desse módulo financeiro para a empresa como um todo, mas porque ele, pessoalmente, precisa de acessar com uma certa regularidade alguns relatórios. Então, essa é uma pessoa que você tem que ter bastante atenção para gerenciar, para evitar problemas futuros. Então, esse é o processo de identificar as partes interessadas. Nós vamos identificar essas pessoas, grupos, empresas e vamos fazer essa análise de partes interessadas. Eu diria que essas são as principais coisas presentes nesse processo. O segundo processo é o planejar o gerenciamento das partes interessadas, que é um processo que aparece, você já deve ter visto em todas as áreas do PMBOK, em todas as dez, na verdade, em todas as nove, a área de integração, a gente vai ver depois, ela tem um processo que seria correspondente a esse, mas não tem essa mesma nomenclatura. No caso, a integração é desenvolver o plano de gerenciamento de projeto. Mas planejar o gerenciamento de uma área é definir exatamente como que essa área vai ser gerenciada, como que eu vou, então, executar os próximos processos que seriam controlar o engajamento e gerenciar o engajamento das partes interessadas. Mas nesse processo aqui específico, assim como na área de aquisições também existe uma coisa específica, lá no planejamento de gerenciamento das aquisições, aqui também tem uma coisa específica. O específico aqui é que a gente vai definir estratégias para, de certa forma, engajar essas partes interessadas. Então, a gente tem esse caso do diretor financeiro, certamente vão haver outras partes interessadas e importantes nesse projeto. Mas vamos imaginar que estratégia, de repente, a gente poderia traçar para fazer com que esse diretor seja ainda mais aliado. É claro que ele é uma pessoa que provavelmente, se não vai ser o patrocinador, vai ser alguém que, a princípio, apoia o projeto. Mas o que a gente pode fazer para obter ainda mais apoio e para ter, de fato, como um aliado, nota 10, alguém que está do nosso lado? Como ele é uma pessoa que tem interesse profundo no projeto e, ao mesmo tempo, é uma pessoa que a gente não pode desagradar, seria interessante a gente, de repente, fazer uma reunião rápida com esse diretor, uma reunião sucinta, mas bastante específica e explicativa para explicar o que vai acontecer nessa implantação desse novo módulo, que tipo de impacto ele pode sofrer pessoalmente no momento da transição e, talvez, até no início da operação do novo sistema. A gente sabe, quem já trabalhou com desenvolvimento de sistema e implantação do sistema, sabe que pequenos probleminhas podem acontecer. Então, de repente, poderia ser uma ação definida nesse processo, uma estratégia definida aqui no planejamento das partes interessadas, essa reunião explicativa com o diretor, para que, eventualmente, na hora que alguma coisa der errado lá na frente, pode ser que der errado e já esteja preparado, ele já saiba que isso é algo que, eventualmente, poderia acontecer. Não é para justificar, de repente, um mau desempenho ao longo da execução do projeto, mas é porque algumas coisas, a gente já sabe, alguns riscos, eles são bastante frequentes em determinado tipo de projeto. Então, uma estratégia interessante poderia ser essa. Da mesma forma, para cada uma das outras partes interessadas, identificadas, é interessante você identificar também essa estratégia nesse segundo processo. Tomar um certo cuidado que, antigamente, quando não tínhamos a área de partes interessadas, mas havia o processo identificar as partes interessadas, que é o primeiro que eu falei agora há pouco, essa definição de estratégia acontecia lá também. Quando houve essa cisão das áreas, essa separação e a criação de uma área específica para partes interessadas, essa identificação de estratégia saiu do identificar as partes interessadas e veio para planejar o gerenciamento das partes interessadas. Então, tome cuidado se você já tinha um conhecimento anterior de alguma versão antiga do PMBOK, como a quarta edição, por exemplo. Então, basicamente, essa é a função do planejar o gerenciamento das partes interessadas. O próximo processo é gerenciar o engajamento das partes interessadas, que, basicamente, é colocar como um processo de execução, colocar o plano de gerenciamento das partes interessadas em ação, que a gente criou no processo passado, com todas essas estratégias, e, eventualmente, está monitorando para agir mesmo com coisas que a gente não planejou. Então, sei lá, de repente, você até planejou essa ação junto ao diretor, dizendo que algumas coisas poderiam dar errado ao longo da implantação, mas aí, durante a execução do projeto, algo até um pouco mais sério aconteceu. De repente, você percebeu que determinados relatórios ficaram ainda mais desconfigurados do que se imaginava, alguns relatórios que são acessados por esse diretor. E, de repente, você não tinha pensado em nada a respeito disso. Uma ação, algo que você pode fazer, então, no gerenciar o engajamento das partes interessadas, é já avisar isso ao longo da execução do projeto, que esse problema está acontecendo, e, de repente, tomar alguma ação aí para resolver esse problema. Talvez gerar manualmente, gerar numa outra mídia esse relatório, para que ele possa acessar. Então, repare que gerenciar o engajamento das partes interessadas é qualquer ação que você executa ao longo de todo o projeto, ao longo da execução do projeto, para efetivamente trazer as pessoas para perto do projeto, para você tê-las como aliados. Às vezes, um cuidado, vamos sair desse exemplo que eu coloquei aqui, mas, às vezes, é um cuidado numa outra situação. Às vezes, tem uma outra área que está envolvida no seu projeto e é prejudicada também. O simples fato do gerente de projeto ir até essa área, ir até a pessoa que é chefe dessa área e conversar com essa pessoa, às vezes, simplesmente, esse mero cuidado de você ir lá e mostrar que você se importa, já é uma ação que pode sensibilizar essa outra pessoa. Então, repare que a área de partes interessadas é uma área que tem o aspecto humano muito desenvolvido. A gente não está falando mais de diagrama de rede, de número, de custo, de valor agregado. A gente não está falando de técnica específica de qualidade. A gente está falando sobre como se relacionar, sobre como criar relacionamentos que podem auxiliar a execução do projeto. Então, repare que ele vai ter um processo um pouco mais abstrato, mas a ideia geral é essa. Por fim, o processo a controlar o engajamento das partes interessadas, que ele já é um pouco diferente desse outro gerencial engajamento, tá? No controlar, eu vou estar monitorando para checar se aquelas estratégias que eu defini lá durante o planejamento, elas estão funcionando e elas estão sendo suficientes. Então, vamos voltar ao nosso exemplo do diretor financeiro. Vamos supor que, apesar de a gente ter feito aquela reunião inicial educativa com ele, ele se mostre um pouco insatisfeito com o desempenho do projeto. E aí, conversando um pouco com outras pessoas, você percebe que isso está acontecendo, porque, na verdade, não é a ele que tira os relatórios lá dentro do sistema, mas é a secretária dele. A secretária que extrai esses relatórios, de certa forma compila e passa para o diretor. E, de repente, ela não foi avisada. Essa explicação didática específica que você deu para o diretor, de repente, ela não foi repassada com a mesma qualidade pelo diretor para ela. Porque o diretor não tem tanto tempo e também não tem tanto conhecimento acerca do projeto. Então, ao controlar o engajamento das partes interessadas, de repente, percebendo esse certo desconforto que ainda existe em relação ao seu projeto, você poderia, então, identificar uma outra estratégia. Uma que não foi definida durante o planejamento, mas que ainda é tempo de essa reunião que você teve com o diretor, você ter também com a secretária dele, no sentido de mostrar para ela o que está acontecendo e também, eventualmente, poder auxiliá-la em alguma dificuldade que ela esteja tendo. Então, identificar as partes interessadas, planejar o gerenciamento das partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas e controlar o engajamento das partes interessadas, um processo em cada grupo de processos. E as funções deles são, basicamente, ou principalmente, essas que eu passei aqui, é claro que tem alguns outros detalhes, mas como essa nossa área que ela se propõe a ser direto ao ponto, pegar aqueles pontos que são realmente os mais importantes, eu acho que esse propósito foi atendido. É isso aí, um grande abraço, até a próxima, só falta uma área, fique atento, fique ligado, já já sai o vídeo de integração. Grande abraço, tchau, tchau.